Então o que aconteceu? O verão acabou, o frio chegou. A Venticenter vende ventiladores, mas se adaptou às condições climáticas e trouxe o que pro pessoal, Breno? Aquecedor pra todo mundo. Pra se aquecer nesse inverno. Dá uma olhadinha. É importado ou nacional esse? Isso é importado da Argentina, com garantia, tá? Quanto tempo de garantia, Breno? Tem um ano de garantia, 60 reais. 60 reais. Por 60 reais, aqui na Venticenter, você entra em shape. Vai fazer abdominal no roller por 60 reais. 60 reais, pode pagar em duas vezes, tá? Paga em duas vezes, isso? Esse produto com essa qualidade, você não encontra por aí. Em duas vezes, Breno? Isso mesmo. Vai ficar com o abdômen de ferro. Agora, aqui, já que você tá entrando em forma, aproveite, põe o coração, as pernas em forma, com a bicicleta ergométrica. Essa aqui é a? Ela é macia, resistente, tem batimento cardíaco. 3 de 82. É a Space Star, acertei? 3 de 82? Isso mesmo. Legal. Esteira, pra você que não gosta de pedalar, gosta de caminhar. Essa aqui é uma mecânica, é a Speedway. Speedway, ó, essa esteira é inigualável. Nesse preço, nessa qualidade, você também não acha. Dobrável, né, Breno? Dobrável, 3 de 55. 3 de 55? Garantia também. Legal. Essa é computadorizada. Você pode escolher a Threadmill ou a Vitamaster. Isso, a Threadmill ou a Vitamaster, computadorizada, motorizada. 6 de 159, só falta falar. 6? Batimento cardíaco e tudo. 6 de 159. Muito bem. E você pode trazer o seu cartão de crédito também, não pode, Breno? Todos os cartões. Eles têm também, olha, linha completa de eletroeletrônicos. Estão fazendo super preço, né? Olha, as melhores marcas, Sharp, Philips e outras aí, a gente briga de igual pra igual com qualquer magazine. Pode comprovar. De segunda a sábado, das 9h19. No domingo, das 9h até 1h da tarde, na Avenida Álvaro Ramos, 2133, na divisa da Moca com Água Rasa. Água Rasa, o bairro mais simpático de São Paulo. Agora, com a sua simpatia, passa o telefone pro Shopping. 291-200. Vem do Center, vem.